Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Gustavo No Arte de Chocolate e hoje eu vou te ensinar a fazer uma pipoca maravilhosa que é uma pipoca com caramelo e ela vai ter uma coberturinha de chocolate amargo você vai ver que, nossa, pra comer ela assim você vai comer de monte de monte porque é um dos melhores sabores da vida ela tem um caramelo toffee, que é um caramelo amanteigado com baunilha então isso já dá um resultado fantástico você leva uma simples pipoquinha pra um outro nível de pipoca que ela é perfeita pra você comercializar no seu fácil venda bora lá com o passo a passo, lembrando que todos os ingredientes, a fórmula dessa receita está lá no meu grupo do Telegram e você clica aqui embaixo no link pra você ter acesso a esse grupo onde eu vou te ensinar a fazer várias coisas diferentes lá tem várias receitas, tem dicas todas as semanas então clica no link, entra lá no grupo e pega a receitinha dessa pipoca primeira coisa, nós vamos estourar a pipoca, vamos estourar o milho de pipoca a gente vai colocar óleo aqui um dos maiores segredos pra estourar a pipoca bem é você comprar um milho premium de qualidade e você ter óleo vegetal não usa manteiga pra estourar a pipoca porque senão não fica um resultado tão legal porque o ponto de fusão pra pipoca começar a estralar é acima de 200 graus a manteiga, 200 graus, ela vai queimar toda aquela proteína vai ficar toda preta então aqueles gruminhos pretos vão ficar tudo ali no meio da sua pipoca não vai ficar gostoso deixa a manteiga pra adicionar depois usa óleo vegetal porque ele consegue atingir 200 graus sem queimar e aí sim sua pipoca vai estourar perfeitamente e vai ficar o mínimo de pipocas sem estourar aqui na sua receita, tá bom? e lógico que comprar um milho de qualidade interfere 100% no resultado compra um milho sempre premium tanto faz se for o butterfly ou mushroom existem duas ramificações pra pipoca o butterfly é aquele milho mais estouradinho que ele fica todo rústico que é o que você encontra nos supermercados e o mushroom é um que fica uma bolinha perfeita que a gente ama que parece um cogumelinho pode ser com um butterfly, pode ser com um mushroom se quiser comercializar usa um mushroom que fica mais bonito esteticamente mas pra você comer em casa, tacar um balde de pipoca pode usar aí a pipoca que você tiver na sua casa vamos medir aqui com o termômetro quando esse óleo chegar a 200 graus aí sim a gente pode colocar o milho já comenta aqui embaixo se você sabia que precisava esquentar bem o óleo antes de pôr a pipoca porque geralmente quando a gente coloca quando começa, põe a pipoca no óleo frio e liga o fogo e a melhor forma de estourar é aquecendo a panela a primeira a 200 graus ó, então chegou 201 vamos colocar aqui o nosso milho lembrando que nunca pode colocar milho demais na panela e a panela mais larga que você tiver pra não ter problema nenhum dá uma misturadinha e daqui a pouquinho ele começa a estourar deixa uma camadinha fina do milho na panela justamente porque se a gente deixar muito milho em cima do outro não vai atingir a temperatura e estourar como que o milho da pipoca estoura? ele começa aquecendo a parte de dentro do milho o milho é seco e dentro tem muita água e amido quando essa água e amido vai começar a ferver porque o excesso de calor tá entrando dentro da sua pipoca ela quebra essa casca dura, explode e aí quando ela explode, todo o amido com a água coagula então é assim que sai aquela coisinha branca da pipoca que a gente adora comer e é importante a gente estourar da técnica certa porque a gente tem maior aproveitamento da receita então a gente coloca, ele vai clareando aos pouquinhos a gente consegue ver ele clareando levemente e aí sim ele vai começar a estourar o óleo é importante, um óleo de canola, de milho, de girassol é importante porque ele vai esquentar bastante e isso vai fazer com que ferva o centro da sua pipoca com mais velocidade então a gente já vai ver algumas estourando aqui, ó acho que vai aparecer no vídeo quando a gente ver estourar uma, duas pipoquinhas a gente pode tampar e aí a gente pode ir dando só umas chacoalhadinhas de vez em quando pra fazer com que ele estore totalmente quando que a gente sabe que a pipoca está pronta? a gente tem que contar 5 segundinhos sem estourar a pipoca aí sim a gente pode desligar o fogo dá uma chacoalhadinha se você não conseguir pegar na tampa pode pegar um paninho pra você segurar chacoalhar e tranquilo eu quero ensinar essa receita pra pessoas que não tem pipoqueira ou que tem cooktop igual aqui em casa e aí não tem a pipoqueira porque ela não pega de fundo triplo, né? então é só estourar aqui numa boa que a gente vai ter os milhos perfeitinhos pra gente conseguir caramelar ela e também adicionar o chocolate amargo uma dica boa também é se a sua panela não tem nenhum furinho pra sair vapor abre um pouquinho de levinho deixa esse vapor ir embora porque essa água ela é a água que tá dentro do milho ela murcha muito rápido essa pipoca então deixa meio assim semi tampadinho porque o vapor vai indo embora e a pipoca não fica com tanta água ó estoura a última você conta até 5 e aí estourou de novo e aí estourou de novo calma aí gente deixa eu chacoalhar mais um pouquinho vamos lá agora sim desliga o fogo e aí imediatamente já tira essa pipoca dessa panela e a gente faz aqui a nossa pipoquinha estourada e perfeita é bom fazer assim porque a gente tem menos milhos que não estouram, né? obviamente alguns milhos ficam sem estourar e é interessante a gente tirar eles pra gente não quebrar o dente de ninguém que for comer isso aqui dentro dessa própria panelinha suja aqui eu vou começar um caramelo eu só vou passar um paninho aqui dentro só pra tirar esse excesso de casquinha de milho pra gente poder fazer nosso caramelo aí bem fácil só passei um paninho aqui pra tirar o excesso de sujeira não precisa lavar, higienizar dá muito trabalho não precisa fazer isso a gente vai pegar açúcar refinado vamos colocar aqui e vamos colocar manteiga pode ser manteiga com sal pode ser manteiga sem sal aqui eu tô usando com sal porque eu quero que dê um salgadinho mas se você só tiver a sem sal não tem problema a gente vai levar isso aqui pro fogo vamos colocar aqui a manteiga no fogo e a gente vai derreter essa manteiga e misturá-la com o açúcar você já vai sentir um cheiro maravilhoso e a gente vai caramelizar o açúcar dentro da manteiga que é isso que dá um resultado interessante quando a gente começar a misturar vai ficar uma textura meio áspera aí você vai falar poxa, vai dar errado essa receita mas ela é exatamente assim vai mexendo aqui aos pouquinhos tá no fogo alto e é só você vai mexendo assim que vai dissolver esse açúcar isso aqui vai ficar uma misturinha dourada e aí você vai ver que a gordura vai talhar também ela vai separar calma que não vai dar errado também é só você continuar mexendo que ele vai ficar lisinho e perfeito pra você poder misturar as suas pipocas aqui acontece uma reação química muito maravilhosa que se chama reação de maillard essa reação ela acontece quando a gente carameliza proteínas então a gente pega o açúcar natural das coisas e dá uma leve caramelizada aqui a proteína do leite ela vai dourar junto com o açúcar isso vai dar um caramelo de um sabor diferente que nós chamamos originalmente de toffee então isso dá um outro sabor pro caramelo a pipoca fica muito mais saborosa e esse pra mim, na minha opinião é o melhor caramelo que existe porque ele carameliza junto com a proteína do leite e isso dá um diferencial enorme na receita ó, ele vai ficando granulado você vai mexendo e vai falar meu, isso aqui não vai dar certo aqui não vai ficar uma calda lisa de caramelo mas vai sim, é só você ir mexendo aqui de vez em quando que ele vai ficando lisinho nesse estágio a gordura vai começar a separar e você vai vendo que o açúcar está começando a perder aquele formato granuloso e esse caramelo vai ficar um pouquinho talhado a gordura com o açúcar, tá? e é assim mesmo que a gente quer ó, tá vendo? ele vai ficando lisinho aos poucos quando ele ficar lisinho mesmo com a gordurinha aqui um pouquinho separada a gente vai poder adicionar aqui o restante dos ingredientes pode ir adicionando já a baunilha vai fazer uma fumacinha aqui todo caramelo top precisa de um pouquinho de baunilha, tá? pode ser uma essência, um extrato pode ser a baunilha que você quiser ó, então tá caramelando olha que lindo que já ficou, gente, ó ficou lindo o caramelo agora eu vou desligar o fogo, tá? ó, ele chegou aqui no ponto que eu queria de caramelo ó, tá vendo? ficou com essa textura se ficar um pouquinho de gordura na lateral e um pouquinho talhado não tem problema nenhum, tá? é assim mesmo agora a gente vai pegar o bicarbonato de sódio vamos adicionar aqui esse bicarbonato mexer rapidinho esse caramelo vai dar uma estufada ele vai subir tá vendo? ó, ele começa a dar uma espumadinha e agora a gente vai pegar a nossa pipoca e adicionar aqui nessa panela quente mesmo precisa ser uma panela bem larga, tá? e a gente vai misturar esse caramelo nessa pipoca e gente, isso daqui é maravilhoso isso daqui é muito bom mesmo ó, adiciona aqui toda a pipoca por isso que eu estourei numa panela bem grande, tá? pra eu conseguir mexer isso daqui com facilidade porque eu preciso incorporar esse caramelo na pipoca quando ele estiver quente então a pipoca tem que ter acabado de estourar porque ela fica meio morninha e o caramelo tem que... tem que estar bem quente você tem que jogar na panela porque senão ele esfria isso não vai abraçar totalmente aí a sua pipoca não vai ficar aquele gosto de caramelo bem gostoso então olha aqui que lindo que fica gente, a cor desse caramelo já é totalmente diferente das pipocas carameladas que você vê por aí, né? isso daqui é um diferencial enorme isso aqui é uma receita de pipoca gourmet que eu já vendi muito faz muito sucesso em festa de aniversário infantil de adulto também depois que os adultos comem isso na festa infantil e gente, isso aqui é uma receita maravilhosa assim, maravilhosa mesmo dá pra saborizar de várias formas e tem muita técnica aqui por trás pra conseguir executar por isso que eu tô explicando detalhe por detalhe pra vocês acertarem aí perfeitamente a receita ó, se você pesar direitinho os ingredientes ó como fica bonita essa pipoca caramelada olha que maravilhosa eu vou só tirar dessa panela colocar aqui nesse bol e nós vamos aqui dar só mais uma mexidinha e a gente vai espalhar isso numa superfície, né? vamos pegar um tapetinho aqueles tapetinhos pretos a gente vai colocar aqui e vai espalhar elas pra elas não grudarem espalha bem aqui e aqui nesse momento você consegue achar alguns milhos que não estouraram 100%, tá? é normal todo milho que a gente compra às vezes fica um ou outro sem estourar, né? aqui eu só achei um vamos ver se eu acho mais alguns pra mostrar aqui pra vocês porque quando a gente estoura com a técnica certa a gente não precisa se preocupar com essa parte de milhos que não estouram, né? ó, se reparou aqui bonitinho a gente vai deixar esfriar endurecer totalmente agora a gente vai finalizar essa pipoca a gente vai dar meio que uma dragiada nela, né? a gente vai colocar aqui chocolate 70% derretido e temperado que se você ainda não sabe temperar chocolate vai lá no meu vídeo que tem aí da barra de chocolate do urso que eu ensino a temperar o chocolate é muito importante fazer esse processo aqui na receita e a gente vai adicionando aqui aos pouquinhos, ó joga uns fiozinhos e vamos começar a misturar uma dica boa é colocar essas pipocas no freezer por uns 10 minutinhos que vai ficar geladinho que vai ficar mais fácil de fazer aqui essa cobertura e agora pra gente dar uma finalizada bem profissional aqui a gente vai pegar cacau em pó 100% que vai dar um toquezinho mais amargo pra essa pipoca porque tem bastante caramelo aqui, né? e a gente vai misturar aqui ele vai ficar muito bonito e aqui fica pronta a nossa pipoquinha ela fica super crocante banhada em chocolate uma camadinha de caramelo tem uma complexidade grande aqui na produção dessa pipoca espero que vocês façam vem daí, coloca no saquinho ela dura duas semanas aí dentro do saquinho se tiver bem cobertinha com chocolate e bem embalada longe de umidade de ar obrigado pra você que assistiu esse vídeo até semana que vem com outra receita deliciosa talvez não tanto igual essa porque essa daqui eu me superei um beijo e tchau ouve o barulho um beijo e tchau um beijo e tchau um beijo e tchau um beijo e tchau